O que passou, ouviu a tela, quando se fala, que vai para o amor Que vai para o amor, que vai para o amor Eu tô com as horas de eu ser, que não tem para eu ser Só vem ficar com as minhas, que é o meu coração Para o que a cor dos meus amigos, que continuam a escolher Força de retomar, entre nessa porra, quando é o meu coração Para o amor, que vai para o amor Eu vou alistar, vou para o passado, e te encostar Quero ver de todas as vezes, na terra de Deus Sem que você está, que vai para o que eu sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dona que não sabe A palma é uma bandeira A palma é uma bandeira do Pará Esse é o melhor país do mundo Esse é o melhor país Só uma questão de amor Predicar Aquele alívio do coração Escolher essa caixão Quando a história te diz Encontrou outro alguém Que proteja e tal medo Que também já tem Eu já penso o que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Amor, só quem é o meu lar Só quem é o meu país, olha o meu lar Chega e arrasa a mão Você já viu que eu sei É me queira que você é a tua dor Já é de mim que eu sou eu Dora, você é a tua dor Você é meu ser Você é meu ser Já é feliz, mas isso é Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu a é é a A paz é esquisita, eu não quero olhar E você só me mexer E eu não sei que eu não tenho eu Ai 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 A fazer o que fazer o que fazer o que fazer o que Voiu fazer o que fazer o que fazer o meu Ai 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 Vou fazer o pé, fazer o pé Vou Oh, meu Deus O que fazer se tem que escolher? E aí, meninas? Vocês querem amor? Pode algo! Se escolher amor, eu vou perder Eu vou seguir com veridade O que é dinheiro é você Pra nós transar Você é amor Eu vou seguir com veridade O que é dinheiro é você Pra me adorar 2, 2, 3, 2, 3 Você é amor Tchau! 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 Tem que fazer algo com a minha e posição Tchau! 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 O tempo tá com amor Encontrando você Encarra a chaleira sua vez um dia Agora não tem como fugir Agora não tem como fugir Encarra a chaleira sua vez um dia Hoje o quê? Hoje é minha garota Vem aqui, já vira, vira, vira As mãos e regras Tão perto de você Quando é que é que é o fim Eu vou matar Como é que é que é? Eu vou matar de você Não tem como fugir Não tem como fugir Quando é que é o fim Não tem como fugir Se você não entrar Eu vou matar de você O tecido é abrigo Esses lindos que faziam crescer Eu tô em casa Minha velha indo parar Terra que tudo dá Ai meu Deus, gratidão 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 Chega do batidão Agora joga a mão em cima Pega essa mulher Quero ver, quero ver Amar é de virar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidar sobrepõe a paixão Tão boa visão Que encontramos na cama Tenho a grama de medo de errar Tão boa consciência Alô que eu sinto Por você Você me chama Tão pronto a ver Se me liga Já quero te reencontrar É de outubro E a minha velha indo parar Vai cantar o recorde E você só É de um sol Vem a lua Vem a lua Vem a lua Vem as espelhas Que eu ponho o seu olhar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Calma por mim E me liga Não adianta Vem a lua Öl WHO O правильно B continue Para o O Muito O Obrigada 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 Eu Obrigada 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 Deus respeita o nível de sangue E cada vez que o corpo Cada vez abençoe Para a gente Para realizar esses sonhos junto com ele E a nossa busca ele aplode muito mais, com certeza Isso aqui é a força do brega Essa é a força do brega Uma salva de palmas pro brega, porra! Música Obrigado.